Sejam bem-vindos ao canal Ademais. Pensamentos aleatórios, dúvidas, questionamentos. Uma viagem através das indagações e discussões de ideias para uma análise além do cinema. O Homem que Rê, filme dirigido por Paul Lane e protagonizado pelo Conrad Veidt, conta a história de Gwyneth Plain, o filho de um nobre inglês que teria traído o rei James II da Inglaterra. As sentenças do monarca foram a execução do pai de Gwyneth Plain e a solicitação a um cirurgião que desfigurasse o rosto do menino, condenando-o a rir para sempre. No filme, a cirurgia não é especificada, nem a causa do riso. Porém, essa aparência é normalmente conhecida como riso sardônico. Ocorre quando há contractura dos músculos da face, causando sorriso involuntário. Etimologicamente, a palavra sardônico tem origem em uma erva da Sardenha. Ilha localizada na Itália, que, quando mastigada, provocava espasmos involuntários de riso. Ademais, Conrad Veidt fez um trabalho brilhante no personagem principal, ao fixar o sorriso ao mesmo tempo em que é extremamente expressivo com os olhos, se mostrando por vezes triste, por vezes nervoso, por vezes alegre. O filme serviu de inspiração para a criação em quadrinhos do personagem Coringa, em 1940. Personagem esse que também teve como efeito o riso sardônico. O filme serviu de inspiração para a criação em quadrinhos do personagem Coringa.